A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. No dia 31 de julho acontece em Tapes a quinta edição da Mateada na Praça. Nós estamos aqui com o pessoal dos motogrupos que estão organizando esse evento e o seu Vitor, que é o presidente do Alma Estradeira, vai começar falando como é que surgiu a ideia desse evento. Desde o ano de 2000, nosso colega Gilvan, do Tchê Motos, ele começou a organizar um almoço do dia, em comemoração do dia do motociclista. Em 2012, daí, isso aí foi transformado na primeira Mateada. E nesse ano de 2016, nós estamos na quinta edição e, ao longo dessas cinco edições, a gente está sempre procurando melhorar o evento. Diego, quais são as atrações desse evento? Haverá show com rock clássico, com Charles Busker e a banda The Road Trips e True Karma. Flavinho, e aí o que precisa trazer para esse evento aqui em Tapes? É todo o equipamento para o mate, erva, cuia e a bomba, e a água quente tem no evento. Legal. E o Marçal, pode nos falar como é que vocês estão fazendo essa divulgação do evento? A divulgação do evento, além da mídia, nós deixamos um cartaz, nossos colegas, nossos amigos de motogrupos, e hoje estamos deslocando para a Engruzilhada e outros para São Lourenço, Camacuã, para fazer a divulgação. Guilherme Petri, o secretário de Turismo de Tapes, como é que a secretaria está colaborando com esse evento? Então, Kevin, na certeza e na convicção de que é um evento que só tem a agregar para o nosso município, nós ali na Secretaria de Turismo, nós nos empenhamos durante o ano com o projeto Verão. E esse projeto Verão nos proporcionou, além, durante o verão de estarmos realizando alguns eventos, uma sobra de caixa pequena, mas bastante significativa para um grupo que precisa desse apoio e para uma cidade que faz questão de que esse esporte, essa atividade, seja cada vez desenvolvida mais aqui no nosso município, na convicção de que ela proporciona o turismo e o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nós, através desse recurso, dessa sobra de caixa do projeto Verão, por isso que as empresas do projeto Verão também estão na divulgação que o grupo está realizando. Nós vamos conseguir cooperar com eles e além de infraestrutura necessária também para a realização do evento. Além do apoio da Secretaria de Turismo, o evento tem outras empresas que também colaboram, é isso, Diego? Exatamente, a gente conta com o apoio do comércio, né? São 46 empresas que patrocinam o evento e mais apoiadores, né? E as empresas apoiadoras do Verão Show. Então, prepare-se para o dia 31 de julho desse mês, a partir das 9h30 da manhã, você vir aqui para a TAPS participar da 5ª edição da Mateada na Praça. TAPS participar da 5ª edição da Mateada na Praça. Legenda Adriana Zanotto